Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Usina Info. Você precisa de um teclado capacitivo para os seus projetos? A Usina Info tem um excelente de 4 teclas para você utilizar. Vamos ver como funciona com o Arduino. Já acesse usinainfo.com.br, o primeiro link aqui da descrição. Segura aí! Está aqui o Arduino com o teclado capacitivo. Veja como é sensível. Muito bacana mesmo. Tem 4 teclas. A saída vai a nível alto quando você clica, vamos dizer assim. Basta encostar aqui e você já tem o LED aceso da respectiva tecla capacitiva. 2, 3, 4. Bem sensível, sensacional. Uma ótima pedida para você. 5V GND estamos alimentando com o Arduino e as nossas 4 saídas estão indo respectivamente nos digitais 7, 6, 5 e 4. Olha só! Só encostar. Barbadinha. Excelente dica para os seus projetos. Vamos entender o software. Bem simples também para quem já acompanha o canal e comprovar o reconhecimento por parte do Arduino. Está aqui o software. Não tem nenhuma novidade, galera. Estamos utilizando uma função para ler o teclado capacitivo. Mapeamento de hardware digitais 7 ao 4 e os botões 1 até o 4. Temos aqui a função capkeyboard responsável pela leitura. Temos flags para os botões que iniciam em 0. Comunicação serial para enxergar o botão pressionado. E aqui as nossas 4 entradas no setup. O loop infinito do jeito que gostamos sempre, o mais sucinto possível, apenas chamando a capkeyboard. E aqui está a capkeyboard, faz a leitura de cada botão, setando a respectiva flag. Se eu encostei, estamos chamando de botão, pois é um teclado, mas basicamente é a plaquinha de circuito impresso que vira um sensor capacitivo. Toquei em BT1, seta a flag. Se ele detectar que BT1 foi solto, com esse teste aqui, e sua flag estiver setada, eu entro aqui. E aqui eu, de fato, identifico o click e o soltar do respectivo contato capacitivo. Limpando a flag e imprimindo na serial, botão 1. Observe que você pode aqui acionar um LED, acionar um motor, substituindo esta linha. Ou incrementar uma variável, ou decrementar uma variável. Aí você já sabe, você que acompanha o canal, existem muitas aplicações para os algoritmos. Aqui, botão 2, 3 e 4. Já estamos com o Arduino conectado. Vamos selecionar a porta, vamos ver aqui o serial monitor. 115 e 200 de bound rate. Pegar aqui o nosso teclado capacitivo. Cliquei em 1. Botão 1 pressionado. Botão 2, 3 e 4. 3, 1, 2, 4. E se eu passar assim, ele registra ali também. Olha que legal. Então ficou muito bom. É uma excelente pedida este teclado aqui. Sem dúvida alguma, pois para interfaces em que você precisa setar configurações aí, com entradas em teclado, um contato capacitivo é muito bom. Mais um projeto aqui, em parceria com a usina Info. O teclado capacitivo, o Arduino, você encontra lá na usina Info. Primeiro link aqui da descrição. Dúvidas? Acredito que aqui não existam dúvidas, mas podem comentar aí embaixo. Havendo tempo, vamos responder. E é claro que peço sempre a sua opinião sobre nossos vídeos para melhorarmos cada vez mais. Esse foi mais um vídeo em parceria com a usina Info. Deixe o seu like, favorite o vídeo, compartilhe com a galera. Se inscreva no canal se é novo por aqui. Botão inscrever-se. Clique nele e marque o sininho para receber as atualizações. Aqui tem cursos, séries, projetos, muito conhecimento para você, porque isso é engenharia. O uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima.